E aí galera, bem-vindo, isso aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo E nesse vídeo de hoje, velho, eu só trago pra vocês novidades tops E só novidade insana que hoje, velho, tem até um boato da Caroline É Caroline, Caroline, de graça no Free Fire, rapaziada, é isso mesmo que você ouviu E se você é novo, quer ficar por dentro de mais notícias como esta Clica no botão vermelho, me ajuda aí, velho, chegar o mais rápido possível aos 1 milhão de inscritos, rapaziada Faltar realmente muito pouco e eu conto com a sua ajuda, beleza? E vamos só em bater recorde de likes nesse vídeo Bater no nosso incrível marca, nossa meta aí que nesse vídeo vai ser de 7 likes nesse vídeo, rapaziada Eu conto com o apoio de vocês pra gente estourar o dedão aí no like Estourar pra gente quebrar o YouTube, velho Então me ajuda aí, clica no dedão like que vai me ajudar demais, beleza? Então sem mais relações, é nóis e bora pro vídeo! E bem, rapaziada, antes desse vídeo começar, eu gostaria de falar pra vocês que tá tendo um sorteio lá no meu Instagram É um sorteio ali de gift cards e de presentes, rapaziada Eu acabei de colocar diamante na minha conta, coloquei novamente, né? Tinha acabado no meu Gimas, fiquei um dia sem, mas coloquei novamente E quando cair, né? Quando a galera ainda me dá a confirmação dos diamantes Eu já vou tá enviando 3 presentes pra 3 pessoas que forem lá no meu Instagram agora E comentarem na última foto, beleza? Pra você participar, basta ir lá no meu Instagram e comentar na última foto, rapaziada Lembrando aí que quando a gente chegar na marca dos 25 mil seguidores Vai ter outro mega sorteio ali envolvendo vários gift cards e tal Então corre no meu Instagram, beleza? Primeiro link na descrição e é isso aí Bem, rapaziada, vamos começar com a primeira novidade top aqui Que é sobre a nova personagem, né? Nova não, porque ela agora já é a personagem antiga Mas é sobre a personagem Caroline de Graça, rapaziada Isso mesmo que você ouviu Você, eu, todos aí que fica por dentro aí da comunidade de Free Fire Que quer buscar coisa de graça e tal Vai conseguir pegar a Caroline de Graça, velho Isso mesmo que você ouviu E, mano, é muito simples o que você vai ter que fazer Pra nós podemos aí ganhar a Caroline de Graça, velho A Galena acabou de fazer um evento ali E esse evento, velho, tem alguns objetivos, né? Por exemplo, se a gente conseguir bater 5 mil compartilhamento 50 mil likes A gente vai receber 10 tickets de ouro, né? Se nós conseguirmos bater a meta de 15 mil compartilhamentos E 100 mil likes A gente vai receber a Caroline, velho É duas metas ali Que pra nós jogadores, né? Pra nós brasileiros Isso vai ser realmente muito fácil de ser ali De conseguir, velho Eu acho que, se não me engano, já tá quase conseguindo Falta muito pouco Então, rapaz, já dá Corre aí no link da descrição Que é o post oficial da Galena Vai lá, compartilha Porque, mano Falta muito pouco pra todos nós jogadores Conseguir ali a Caroline de Graça, velho E, mano Ela é uma personagem até topzinha, tá, mano? Ela é uma personagem bem topzinha Atualmente o post tá com 22 mil likes E 5 mil compartilhamentos, velho Então, se você é novo aqui e tal Corre lá no post depois No final desse vídeo Corre lá E, mano, compartilha, né? Pra quem sabe a gente conseguir bater ali E pegar a Caroline de Graça, beleza? É tipo um evento aí da Galena mesmo É um evento oficial, tá, rapaziada? Então, é isso aí, rapaziada E é nóis! Bem, rapaziada E agora eu vou ensinar pra vocês Como fazer o pré-registro ali no game Pra você poder participar do evento aí da Galena, né, mano? Eu vou deixar o link do site aí na descrição Ou então lá no meu Instagram Acho que se eu deixar tudo no meu Instagram Fica mais fácil Porque mais tarde aí no vídeo Também vai ter alguns códigos pra você conseguir Alguns itens e tal Então eu vou estar deixando aí Basicamente lá no Instagram O link desse site, beleza, rapaziada? E, mano, é muito fácil você poder participar Você vai entrar no site Como vocês estão vendo aqui Agora vai clicar em entrar pelo Facebook, né, mano? E aí, basicamente vai carregar aqui Deixa eu carregar primeiro e tal Beleza! E quando você basicamente logar aqui, né? Igual eu loguei Você já está automaticamente participando ali Desse... Desse... Como é que eu posso dizer, né? Desse evento aí que a Galena fez aí e tal E aí vai dar pra mim escolher aqui, ó O que que eu vou querer, pau Por favor, selecione Aí dá pra mim selecionar Oito personagens Seis pacotes de skins Trezentos mil de ouro Duas skins de arma com efeito e tal Eu vou escolher aqui Deixa eu ver Bora ver, bora ver Qual que seria a melhor oferta aqui, né? Uma skin de moto Sete skins de paraquedas Skin de prancha Skin de mochila Todos os grandes prêmios ali Do ouro royale Eu acho que o ouro royale Não seria muito da hora não, mano Oito personagens também Mano, não tem muito assim, tá? Com que... Com que... É... Pegar Mas eu acho que todos os prêmios Do grande ouro royale aqui Seria até topzinho, tá, rapaziada? Você vai clicar aqui, ó Sim Escolher E basicamente Você vai estar ganhando aí, ó Um chamar drop aí e tal E vai estar participando do sorteio Agora é só esperar Eu tenho um tempo aqui de dez dias e tal E pra você poder pegar aqui o seu doce, né? Pra você pegar aqui esse doce bastão É só clicar em compartilhar Compartilhar no seu Facebook Ou então nos seus outros negócios aqui, ó Se você tiver esses bagulhos aqui Que eu nem sei pra que que serve É só compartilhar Que você vai estar participando aí E pegando o seu doce bastão Então eu não vou pegar aqui agora Porque essa daqui é minha conta secundária, mano Essa conta não é minha assim E eu tô nela A minha eu já fiz já, tudo certinho e tal Essa aqui foi realmente só pra mostrar pra vocês, beleza? Então é isso aí, rapaziada Bem, rapaziada E esse aqui é um outro evento Pra você poder conseguir ganhar Basicamente, velho É, itens grátis, velho Isso mesmo que você ouviu Você vai conseguir ganhar Itens grátis aqui no Free Fire, velho Mano, é sério É muito fácil O link do site aí Vai estar lá no meu Instagram Ou então aqui na descrição Dá uma conferida aí, beleza? E mano, é muito fácil Bora começar aqui Você vai clicar aqui, ó Em Facebook Que é basicamente pra você poder Logar ali no seu Facebook e tal Depois que você clicar Automaticamente vai aparecer aqui, ó Essa mensagem, né? Coloca aqui o código, né, velho? Eu vou estar aqui, ó Pegando aqui os códigos Aqui, ó Que é o Chico que me mandou, tá, mano? O Chico é o canal Fatos Clash e tal É, eu pedi ele pra me mandar Você vai copiar, mano Esses códigos e colar, velho Quando você colar Basicamente vai ficar assim Você confirma E vai aparecer Essa mensagem pra vocês, né, velho? Parabéns e tal Você participou do evento ali BR20V20 e tal Daqui 30 minutos Você olha ali na sua conta E você vai fazer isso Com todos os códigos, tá, mano? Todos os códigos Você vai fazer isso E você vai estar ganhando ali Esses itens, tá, velho? Eu ganhei mais um aqui e tal Daqui 30 minutos Olhe novamente na sua conta Rapaziada Esses códigos Eu vou estar disponibilizando pra vocês Quase que eu me enganchei aqui Na descrição aí do vídeo Ou então no meu Instagram Corre no Instagram, velho No Instagram eu vou explicar certinho Pra vocês como é que funciona e tal Então, mano Utilize esses códigos Porque pode ser que eles Expiram aí hoje, né? Um já expirou Então corre lá agora No Free Fire Vai utilizar esses códigos, velho O mais rápido possível Pra você poder pegar os seus itens, beleza? Bem, rapaziada E agora vamos falar sobre polêmica, velho Isso mesmo que você ouviu Polêmica é a palavra certa Pra isso, né, velho? Manos Eu sei que vocês, jogadores de Free Fire Pede Vocês também dão opiniões Vocês ajudam demais a comunidade, né, velho? Mas, mano Tá acontecendo uma coisa que Sinceramente Nenhum outro jogo Nenhum outro jogo Eu vi isso acontecer, velho Que é basicamente Os jogadores fazendo Protesto Protesto, velho Pra poder conseguir as coisas no game, né, velho? Isso realmente eu não esperava de vocês, rapaziada Mano, tem muita gente Flodando, né? Na página da Garena Que não é pra ninguém colocar diamante Tipo, ninguém colocar diamante, mano WTF, mano? Tipo, por quê? Porque todo mundo, né, quer que acabe ali com os quitadores de partida E quer também, né, que acabe ali com os hackers, né, velho? Então todo mundo ali Tá entrando ali em protesto Contra ali os hackers E contra os quitadores ali de partida, né? Pra Garena poder resolver esse bug, né? Que tá causando, tipo, muita repercussão E tá atrapalhando demais o game, velho Mas, mano, sério Tipo, protesto, velho Tipo, protesto Mano, tem até imagem Eu vou colocar pra vocês agora a imagem aí Que o pessoal colocou aí, ó Que o pessoal fez E tá flodando na fanpage da Garena E, mano, sério Essa imagem apareceu em muitos lugares, velho Sinceramente, rapaz Era uma coisa absurda, velho Que eu nunca vi na vida Mano, eu nunca vi na vida, sério Eu nunca vi Tipo, nenhum jogador fazendo protesto Pra poder conseguir as coisas no game Sinceramente, velho Isso mostra que nós, jogadores Nós estamos ali com cabeça pra isso Os jogadores estão realmente pensando na comunidade, né? Porque acabar com o hacker E acabar com os criatadores de partida Vai ser algo ali que a Garena vai fazer De melhor pro game Vai ser uma coisa topzera, beleza? Comenta o que você achou, beleza? Desses protestos aí Comenta se você também tá no meio Comenta aí, rapaziada Porque, mano Essa novidade aí, velho Esse bagulho de protesto Tá realmente bem insano, mano Então, pessoal Isso foi mais um vídeo Espero mesmo que vocês tenham gostado de coração Lembrando que no canal tem vídeo todo dia, velho Então já deixa um like E inscreva-se no canal Pra poder me apoiar E, mano Quem sabe aí, né? Até o que? Até março ou ano que vem Sei lá, mano A gente pega ali um milhão de inscritos Se você é novo, velho Me ajuda aí Conseguir bater aí Essa meta, né? De um milhão de inscritos, velho Que eu nem sei o que eu vou fazer ainda de especial e tal Mas eu tô bolando uma ideia bem top aí Pra fazer de especial, beleza? Então, rapaziada É isso aí, mano Lembrando também que todos os códigos vão estar aí na descrição Pra vocês Todos os links, né? Vão estar aí na descrição Ou no meu Instagram Meu Instagram também tá aí na descrição pra vocês Primeiro link da descrição aí é o Instagram, velho Lá eu posto muitas coisas da hora Posto, tipo, novidades, velho Eu posto muita coisa mesmo, velho Eu também tô bolando ali Um novo Instagram, né? Que eu queria falar com vocês desse novo Instagram e tal Que eu vou postar algumas jogadas minhas Que eu faço lá na CubiTV e tal Então, mano Corre no meu Instagram Que por lá Eu vou estar ensinando a vocês Como é que vocês vão fazer Pra poder participar do outro Instagram, beleza? Então é isso aí, rapaziada É nóis Valeu, falouz E fui! E foi! 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 E foi!